O grid da Indy já é muito forte, muito bom, mas pode ficar melhor, como? A gente explica no GPS 10 de hoje. Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti, estou aqui para mais uma edição do GPS 10, mais uma edição falando de Indy. Hoje eu vou fazer um esquema um pouco diferente do que eu geralmente faço, que é falar mais sobre o campeonato, mais sobre atualidades da competição. Eu resolvi falar hoje sobre pilotos que poderiam ou até deveriam estar no grid da Indy, que caberiam facilmente. São pilotos que eu selecionei aqui, eu já vou deixar bem claro desde o começo, talvez não sejam os que mais merecem, mas são pilotos que eu sinto que caberiam no grid, fariam bem a categoria, seria bom para todos eles. São pilotos, óbvio, todos fora da Fórmula 1, porque não faz sentido eu querer roubar, entre aspas, pilotos da Fórmula 1. E são pilotos também que não são americanos, porque para os americanos é mais fácil chegar à Indy e é um caminho mais óbvio. Então, não são pilotos que nasceram nos Estados Unidos que estão na lista. Eu começo aqui com, acho que o nome que vocês devem ter na ponta da língua, que é Antônio Félix da Costa. É o nome mais óbvio da nossa lista por vários motivos. É o cara que é o atual campeão da Fórmula E, disputa o título da Fórmula E de novo nessa temporada. Faz também a temporada da P2 no E, que vem na segunda colocação. Disputou corrida na Stock Car, tem disputado frequentemente até etapas da Stock Car e sempre que senta no carro, coloca tempo em boa parte do grid. O Félix da Costa é um cara capaz de se adaptar a qualquer carro do mundo, eu diria. A gente sabe daquela história dele com a Fórmula 1. Muita gente acha que ele foi injustiçado pela Red Bull. Eu concordo. A Red Bull preferiu o Daniel Kiviet para o lugar dele na Toro Rosso. Ele parecia muito perto da Fórmula 1. E desde então ele nunca mais esteve nem um pouco perto da categoria. Ele teve de achar o espaço dele em outros lugares, então ele se virou com o DTM, foi se encontrar de vez na Fórmula E. Hoje é um dos grandes nomes da Fórmula E, se não for o grande nome. Mas sempre flertou com a Indy. O Félix da Costa não esconde de ninguém o desejo de guiar na Indy, de fazer pelo menos uma temporada por lá. Já teve flertes com a Andretti, mas os mais próximos foram com a Heihau. Ele chegou a testar algumas vezes com a equipe, sempre mostrando um bom trabalho e impressionando todo mundo. Antônio Félix da Costa, com certeza, é o nome mais óbvio aí na nossa lista. O segundo nome também não é muito surpreendente, que é o Kevin Magnussen. O Kevin Magnussen já esteve na Indy nessa temporada. Ele correu a etapa de Road America, substituindo o Oliver Esquiel. Desculpa, o Félix Rosenquist sofreu aquele acidente forte em Detroit e como o Oliver Esquiel estava com a Carpenter, substituindo o Rinos VK, o Kevin Magnussen foi chamado pela McLaren às pressas, caiu de paraquedas no carro. O teste dele foi o treino livre e logo depois já classificava, logo depois já tinha corrida. Foi muito difícil para ele, mesmo assim ele mostrou alguma coisa interessante. Chegou a liderar a corrida, relargou bem, mostrou maturidade. E óbvio, ninguém questiona o talento do Magnussen. Ele é um cara que se sustentou por um bom tempo na Fórmula 1. Você pode questionar se ele mereceu tanto tempo de Fórmula 1. Eu acho que sim, mas com certeza ele tem talento suficiente para compor o grid da Indy e para compor a parte de cima do grid da Indy. O Kevin Magnussen, para quem não sabe, em 2021 está no INSA, fazendo a temporada do INSA. E sinceramente, é um bom trabalho que ele está fazendo lá com a Ganassi. E ele deixa claro que para ele é meio que um trampolim para a Indy. Então ele tem esse desejo. Eu vejo a Indy também querendo ele. Então é uma ótima possibilidade. O terceiro nome da nossa lista aqui é o Dan Ticton, piloto da Fórmula 2. Talvez dos seis nomes que eu vou citar aqui, ele seja o que menos demonstrou interesse na Indy. Porque a gente não tem o Ticton falando abertamente que quer correr na Indy. Mas essa é uma coisa que me veio na cabeça nos últimos dias pela falta de perspectiva do Ticton de estar na Fórmula 1 hoje em dia. O Ticton ainda é um piloto jovem. A gente não está falando que as chances dele na Fórmula 1 acabaram. Mas ele é um piloto de 22 anos. Então a gente está vendo que é mais normal os caras subirem para a Fórmula 1 mais novos do que isso. Ou estourando ali com 21, 22. Então o Ticton já está um pouco acima dessa idade. Ele não tem uma perspectiva muito boa de subir, por exemplo, com a Williams. Ele não faz mais parte do programa de jovens pilotos da Red Bull. E acho que o mais importante é dar uma impressão de que o bonde passou para o Dan Ticton. O Dan Ticton esteve muito perto da Fórmula 1 quando a Red Bull meio que empacou no seu programa. Mas quando a oportunidade parecia que ia cair no colo dele, meio que subiu a cabeça, que ele ficou meio perdido. Ele perdeu um campeonato de Fórmula 3 europeia que ele era absolutamente líder. Ele perdeu para o Mick Schumacher e aí a carreira dele foi desandando. E ele finalmente se encontra em 2021 fazendo uma temporada muito boa na Fórmula 2. Ele ocupa a quarta colocação com a Carlin. Tem chance de ser campeão ainda. Mesmo que ele seja campeão, acho difícil que ele vá para a Fórmula 1. Então a Indy como uma ótima perspectiva para o Ticton. Se ele se animar, ele com certeza renderia bem. Quarto nome aqui, Alexander Albon. Alexander Albon já tem sido ventilado fortemente na Indy nos últimos tempos. Visto que as chances dele retornar para a Fórmula 1 têm ficado menores. Porque a Red Bull deve renovar com o Pérez. O Gasly é um nome incontestável na Alfa Tauri. O Verstappen incontestável na Red Bull. E aí, mesmo que o Tsunoda esteja ameaçado, é difícil imaginar que a Red Bull não olhe, por exemplo, para o Yuri Vips. É mais fácil imaginar ela olhando para o Vips e subindo o ótimo piloto estoniano, do que voltando o Albon, que foi rebaixado direto da Red Bull para o DTM, como vocês estão vendo na tela, o projeto da Red Bull com a Ferrari. Ainda muito começo de temporada por lá. O Albon, ok, chegou atrás do Lion Lawson na primeira etapa do DTM, mas foi bem, fez uma boa primeira etapa. Ainda muito no começo por lá. E acho que no caso dele, a gente tem que lembrar que o Albon tinha um contrato com a Nissan para a Fórmula E. Abriu mão do contrato para correr na Fórmula 1 com a Toro Rosso. Se deu bem por lá, subiu com a Toro Rosso para a vaga do Gasly na Red Bull. Teve até bons momentos e aí foi rebaixado direto para o DTM. Eu acho o Albon muito bom piloto. Talvez não para o nível de Fórmula 1, mas para o nível índia, eu acho que ele se daria muito bem. Tem flertado com algumas equipes, tem sempre a possibilidade da Red Bull, quem sabe, voltar um dia a Indy. Seria maravilhoso, seria a oportunidade de ouro. Quinto nome aqui é o único brasileiro da nossa lista, que é o Felipe Nasser. Felipe Nasser, para muita gente, ele foi injustiçado na Fórmula 1. A gente até hoje escuta muito aquela história de Ah, foi sacanagem com o Nasser ter sido trocado depois de tão pouco tempo. Ele merecia mais tempo na Sauber, mais tempo na Fórmula 1. A verdade é que duas temporadas, para quase qualquer piloto, realmente é pouco. Para os padrões Fórmula 1, eu acho que é até normal o que aconteceu com o Nasser. Acho ele um bom piloto, muito bom piloto. Não acho que ele tenha sido cruelmente injustiçado na Fórmula 1, mas eu acho que ele merecia sim mais tempo por lá. E desde que saiu, o Nasser vem fazendo um bom trabalho. Ele foi campeão do IMSA em 2018. Desde então é sempre uma figura carimbada na briga pelo título. Tem flertado com outras categorias, chegou a andar um pouco de Fórmula E. Mas a Indy, todo mundo sabe que é o grande objetivo do Nasser. É mais um piloto que já fez alguns testes, também com a Reyhal, assim como o Félix da Costa. E é um nome que, vira e mexe, aparece aí ventilado no mercado. Por que não? Eu acho que o Nasser talvez seja o piloto mais próximo da Indy que a gente tem. Mais até do que o Kiko Porto, porque o Kiko ainda está bem no começo da escalada do Road to Indy. Tatiana Calderon. Tatiana Calderon é o meu último nome da lista. A pilota colombiana chegou a fazer testes com a Foite esse ano. A Foite gostou do que viu. Ela adorou a categoria. A Calderon tem disputado a Super Fórmula, mas sofrendo com o calendário, restrições da pandemia e tal, tem sido difícil para ela. Não foi uma pilota que brilhou nas categorias de base da Fórmula 1, mas é uma pilota que tem talento. Tem talento para compor o grid da Indy. E eu acho a questão da representatividade muito importante. A Indy sempre foi um exemplo de representatividade com muitas mulheres no grid, muitos pilotos de vários países diferentes. Então eu acho que a Indy precisa dar volta de uma mulher ao grid. Talvez a Simona de Silvestre com a Pareta seria ótimo. Mas por que não a Calderon com a Foite também? Vale lembrar que a Foite tem no seu time, por exemplo, o Dalton Kellett. O Dalton Kellett é um piloto muito fraco. E está lá, está lá fazendo a parte dele, está lá tendo oportunidade. Eu acho que a Calderon merecia muito mais a chance do que o Kellett. Talvez não por talento, mas também por talento. O Kellett é um piloto muito limitado. E a Calderon teria a oportunidade de crescer numa categoria, de amadurecer, fazer uma carreira numa categoria. E óbvio, de seguir algo que a gente vem vendo há muito tempo já. E que teve Sarah Fischer, que teve Catherine Legge, que teve Milka Duno, que teve Simona de Silvestre, Bia Figueiredo. Principalmente Danica Patrick. Por que não a Calderon manter essa tradição? Queria saber de vocês quem vocês acham que merece uma vaga no grid da Indy. Qual deles caberia por aí? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, etc, etc, etc. Ativem as notificações, porque o Grande Prêmio não para. Abraços!